Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos vídeo de mesa posta. Vocês adoram esse tema, né? Então hoje eu trago mais uma inspiração. Essa é uma sugestão rústica, agora nós estamos aqui no outono, então eu espero muito que vocês possam se inspirar. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal porque assim você não perde nada que eu posto, combinado? Quero falar também que eu tenho uma playlist com várias outras sugestões, vou deixar aqui no card para você conferir. Vamos lá o vídeo agora? Coloquei alguns itens aqui na mesa que eu quero usar, não sei se eu vou usar tudo não, vamos ver o que combina. Eu ganhei essa guirlanda aqui de uma amiga minha e gente, já usei muito e eu quero usar aqui nessa mesa agora. Como eu resolvi fazer um centro de mesa aqui bem incrementado, então eu escolhi uma louça bem simples, coringa branquinha que combina com tudo e eu vou usar esse suplá aqui de madeira. Arrumei a guirlanda aqui na mesa, abri os galhos e eu espalhei esses três vasos redondos pela mesa. Estou gostando de como está ficando, então coloquei vários porta-velas, esses pequenininhos aqui e esses de madeira que eu acho uma graça e combinou bastante com o suplá, né? Como eu acho que já tem muita informação, eu não vou usar a porta guardanapo não, vou dobrar o meu guardanapo dessa forma aqui, bem fácil, daí eu vou dar um nó. Vai ficar bem legal na mesa. Olha só, aí você posiciona direitinho, né? Arruma e posiciona direitinho. Estamos quase lá, a mesa está quase pronta, eu estou amando o centro de mesa. Olha só que lindo que está ficando. E agora eu vou dar o toque especial nesses vasos aqui, vai ficar um charme, gente! Eu tenho esse saquinho aqui, olha, com essas laranjas secas. Gente, elas cheiram uma delícia, daí eu pensei em espalhar no centro de mesa para trazer mais uma textura, além de deixar um cheirinho gostoso. Então, bem aleatoriamente, eu vou espalhar aqui pela mesa. O bó que vai trazer também mais um toque de cor, além da textura e do cheirinho que eu falei para vocês, né? E é só a gente ir arrumando aqui. Coloquei água, então, aqui nos meus vasos e agora o gran finale vai ficar por conta dos girassóis. Olha só que legal, eu cortei bem curtinho para poder colocar no vaso e olha só o efeito que vai dar, gente do céu! Amei, viu? E aqui a mesa prontinha, coloquei, então, os três girassóis. Gostei bastante de como ficou a mesa. Os girassóis trouxeram um toque especial a mais, né? E agora eu vou acender as velinhas para mostrar para vocês como fica legal. Gente, eu achei que ficou sensacional esse centro de mesa aqui. Esses porta-velas menores, né? Fazem ficar bem aconchegante. Gostei muito, viu? Eu tinha três abóboras verdes, eu coloquei aqui. E eu gostei que não deu muito destaque, sabe? Mas é uma decoração a mais. As laranjas também ficaram um charme, né? Também gostei que o meu placemat combinou aqui com esses porta-velas de madeira. Eu já tenho esses porta-velas há muito tempo. Eu comprei, assim, prontinho, mas, né? É um ótimo faça você mesmo aí para vocês se inspirarem. Esse jogo americano de madeira eu comprei na Action já há algum tempo. Os pratos são da loja Xenos, o guardanapo eu não lembro de onde. E os talheres dourados são da loja Mesons do Mundo. Eu acho que essas taças aqui eu comprei na West Wing, mas tem na Mesons do Mundo também para vender. Esses porta-velas aqui pequenos, olha, tem de vários motivos, olha. Esse assim, esse outro, tá vendo? Diferentes são da loja Action. Esse daqui também é um charme, olha. Aí eu comprei dois de cada e aí eu misturei aqui. Fui espalhando, tá vendo? Para ficar interessante, é legal a gente fazer essa sobreposição, né? Acrescentar camadas. Daí eu fui e coloquei esse outro verdinho, olha, que eu tenho. Eu tenho dois desse, então um eu coloquei aqui numa ponta. A gente esconde, né, a pontinha. E o outro desse aqui está na outra ponta. Eu estou usando girassol aqui, mas se por um acaso você quiser usar outra flor, dá também, tá? Eu amei o resultado e eu espero muito que vocês possam se inspirar, possam pegar alguma dica aqui para poder aplicar na casa de vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então essa foi a minha sugestão de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar e pegar alguma dica para aplicar aí na sua casa. Muito obrigada pela companhia, pelo apoio, um beijo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.